Olha as personadinhas de heavy, ó Linda, mano, cê é louco Salve, salve, meus guerreiros Como é que cês tão hoje, seus fiatão? Tranquilidade? É isso mesmo, moleque doido Mais um dia, mais uma play Hoje a gente veio em Almazra, no Battle Royale Solo Pra jogar com a Dual Kodash Poliatômica, velho Se você for novo aqui no canal, já se inscreve logo Assim você ajuda muita gente a crescer E ainda fica por dentro do nosso conteúdo, velho Vamos ver se a gente pega 122 likes nesse vídeo E sem mais enrolação, bora pra play Fante inimigo ativo Saiu demais E aí, tem microfone, Snake? Você tem microfone ou não? Salvos eliminados Vem Caixa de armamento aliada, caminho Não, 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 não Vem Tranquilinho, velho Isso aí, velho Confiança É isso ai Valderra Só umas piscinadinhas de heavy Linda mano, cê é louco Os corpos vão virar cunheta pro meu bicho Errou! Errou! Casa em curso, marcando nova zona segura Tranquilo agora Casa em curso, marcando nova zona segura Mãe Mãe tá perdendo o terreiro Tem gás perto de você, zona segura realocada Tem gás perto de você, zona segura realocada Casa caminhada Casa caminhada O lugar se aproxima Zona segura realocada Mãe tá se movendo Eles decidiram pela briga Vai esse moleque forte É isso, papai Beleza pura É isso, mirec doido Deixa aquele seu likezão viludo Se você gostou da nossa play Me segue também no insta, no tico teco E na roxinha que é onde eu faço live de segunda a quinta É tudo leite de cabra Tá aqui na descrição E falou, 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 falou Tchau 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 Tchau